Muitas pessoas me perguntam como tirar uma quantidade de tarefas de terra na Bahia, calculando os lados de um determinado terreno. Como foram muitas perguntas, resolvi criar uma planilha no Excel para ajudar de modo automático este tipo de cal. Além do mais, vou deixar na descrição um link da planilha para quem quiser baixar em seu celular totalmente gratuita, pessoal. Olá, pessoal! Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodes. Neste vídeo, vou ensinar como calcular os lados de uma tarefa de terra na Bahia, ou mais, e determinar esses lados, porque é importante vocês baixarem a planilha no celular de vocês. Pois pode acontecer que vocês estejam na zona rural e desejam fazer o cálculo rapidinho. Basta pegar o celular e calcular em poucos minutos. Vamos supor que a pessoa tenha este terreno aqui. Veja que ele é um terreno irregular, não é retângulo, não é quadrado, é um terreno irregular. E a pessoa deseja retirar, digamos assim, 14 tarefas deste terreno para plantar, para vender. E aí, muita gente pergunta, eu quero retirar 14 tarefas, por exemplo, para vender para alguém? E como é que eu vou saber os lados deste terreno? Veja a planilha aqui, como foi que eu desenvolvi. Veja como é fácil manusear com ela, observando passo a passo. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer aqui, é olhar na região de vocês, uma tarefa tem quantas braças? Se tiver 30 braças, você deixa aqui o 30. Se for como aqui na minha cidade, que é 25 braças, Então, você clica aqui, pessoal, e altera. No lugar de 30 braços, vocês vão colocar 25. Então, é a primeira coisa que vocês vão fazer. Qual é o segundo passo? O segundo passo, você vai fazer aqui o seguinte. Você vai colocar aqui, onde tem este retângulo marrom, quantas tarefas você quer tirar deste terreno. Neste caso, eu desejo retirar 14 tarefas. Então, digita aqui 14, como vocês estão vendo aqui. E agora, vamos para o outro passo. Então, você tem aqui o terreno que você deseja retirar para vender. E aqui, você vai ter sempre um dos lados fixos. Então, digamos que o seu lado fixo foi este aqui. 222 varas. Ou, em alguns lugares, braças. Então, como é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão simplesmente chegar neste retângulo aqui e digitar 222 braças. Feito isso, olha agora o que é que você vai fazer. Você olhando para a configuração deste terreno, você olha o formato aqui, onde tem esta linha vermelha. Olha só. Se aqui eu tenho 222 varas, aí o que acontece? Eu olho aqui mais ou menos para ter uma base, quanto que é? Eu digo, eu só não posso colocar 222, digamos assim, braças ou varas. Por quê? Porque eu estou vendo que esta medida aqui, só em olhar aqui para a figura, eu estou vendo que este lado aqui vermelho está sendo menor do que este. Então, eu chuto aqui um valor menor do que este. Por exemplo, 220. Então, eu chego aqui, coloco neste outro retângulo. 220. Aí, dou enter. Pronto. Veja só o que acontece aqui. Aqui, nesta parte aqui embaixo, diz o seguinte. Se este terreno aqui, por exemplo, se fosse um terreno assim como este, é todo certinho, né? Então, se esta medida daqui de cima, ela fosse igual a esta de baixo, como aqui, se aqui fosse de cima, fosse igual a esta de baixo, eu já sabia que, por exemplo, a parte aqui na frente do terreno seria 39 braças e 1 metro. E aqui no fundo do terreno também, se fosse igual. Mas, como é diferente, olha só o que é que você vai fazer aqui. Você vai olhar para este número que apareceu aqui, 39, e vai e digita aqui, entra. Pronto. Quando você fez isso, aqui embaixo, neste retângulo verde, está dizendo a vocês quantas braças vai ter aqui. 44,55 braças. Pronto. Então, este terreno que você deseja vender, onde você quer que tenha 14 tarefas, você já, digamos assim, determinou quais seriam as outras medidas. Então, este lado daqui tem 222 varas ou braças, este lado aqui ficou com 40,55 braças ou vara, e este aqui ficou 220 varas ou braças, e este outro, 39 varas ou braças. Para quem está caindo aqui no vídeo de paraquedas e não está entendendo bem o que é braças, o que é varas, tem outros vídeos aqui no canal que explica melhor sobre isso aí, que é a questão regional. Então, pessoal, o que é que você tem aqui agora? Se você quiser comprovar quanto é que tem isso aqui, o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai aqui, eu tenho vários vídeos no meu canal, onde você vai calcular qual é a área desse terreno aqui em tarefas. Então, você pega a planilha, ou manualmente, eu tenho vários vídeos ensinando como é que calcula, então, você faz de conta que o terreno dado foi este daqui, e você faz o cálculo. 39 braças aqui, você vai somar com 40,55, na vertical, depois você vai somar na horizontal, 222 mais 220, pega o resultado que você obteve na horizontal, e vai multiplicar pelo resultado que você obteve na vertical. Esse resultado, você vai dividir por 2.500, se na sua região for 25 braças, a tarefa, ou então por 3.600, se na sua região for de 25 braças. Ah, Carlos, eu não entendi aqui, por que você está falando de dividir por 2.500, ou 3.600. Por que isso? Também, pessoal, aqui na playlist, tem vários vídeos explicando por que divide por 2.500, e por que divide por 3.600. Então, está aqui o cálculo fácil. E para que muita gente, na hora de fazer isso aqui, aqui é só para você colocar o valor, mas na hora que você quiser determinar quanto é isso aqui, na hora de fazer a medição lá na prática, 40,55 braças é a mesma coisa que um terreno de 40 braças e 1,20 m de comprimento. Então, aqui você vai fazer 40 braças e 1,20 m de comprimento. Sabendo, pessoal, que uma braça vale 2,20 m. Então, eu tenho vários vídeos aqui no canal também explicando sobre isso aí. Então, esse vídeo aqui, para quem tem algumas dúvidas, alguns referenciais que eu estou colocando aqui, assistam outros vídeos que eu tenho aí no canal, que ficará mais claro para vocês como fazer essa continha daqui, pessoal. Então, eu vou deixar aqui no card um vídeo muito importante que é para vocês entenderem o cálculo de tarefa, como é feito. E na tela final, eu vou colocar aqui uma playlist, né, com o título aí de medidas agrárias, onde vai ter, né, vários vídeos, pessoal, ensinando essas pormenores, né, braças, vara, tarefa, hectare, e pela e vai. Então, esse é um dos vídeos que muita gente estava esperando, porque é muito importante vocês baixarem essa planilha aqui no celular de vocês, porque, hora para outra, você vai ter um terreno aqui, né, e você deseja, digamos aqui, desmembrar um pedaço do seu terreno, alguém quer comprar, digamos, cinco tarefas ou seis ou catorze, como aqui, e você saber quais são essas medidas daqui do lado, pessoal. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever, para não perder nenhum vídeo, e deixe o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tenho, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, eu subo o vídeo aqui em meu canal, terça-feira e sexta-feira, sempre às dezenove horas. Fui, pessoal, até o próximo vídeo.